Diante do que se convencionou chamar de mini-reforma trabalhista, eu gravei diversos vídeos aqui no canal explicando detalhadamente cada ponto do texto de conversão da MP 1045 em lei. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer um resumo, falar da possibilidade da suspensão do contrato da gestante até que ela entre em licença maternidade e de todos os outros problemas que tem essa MP 1045 um priori, requipe, requisitos de justiça gratuita, diminuição da jornada, do valor das horas extras, para que você entenda a importância e o impacto caso essa MP, esse texto de conversão, seja convertido em lei. Vem comigo! Quando a medida provisória, como o próprio nome diz, é provisória. Isso significa que ela não vale como uma lei ad eternum. Ela tem um prazo de vigência e se nesse prazo ela não for convertida em lei, ela perde os seus efeitos. Imaginou-se que o texto de conversão da MP 1045 traria apenas algumas regulamentações à MP 1045 original, como ocorreu no caso da gestante ao se permitir a prorrogação da suspensão do contrato até que ela entre em licença maternidade. Já vamos falar mais sobre isso. Mas o que ocorreu foi a verdadeira inserção de texto sem nenhuma pertinência com o assunto da MP. São os famosos jabutis que são inseridos propositalmente numa medida provisória, aproveitando essa tramitação mais rápida da medida provisória para se aprovar textos de interesse deles assim, de qualquer jeito. Já se tentou fazer isso diversas outras vezes. Bom, esse texto que foi enxertado na MP 1045 ele não guarda pertinência com o texto original. A que se propunha a criação da MP 1045 quando foi publicada lá em abril de 2021 e também no ano passado. A criação do programa de manutenção do emprego e da renda e do benefício emergencial, ou seja, possibilitar que empresas suspendessem o contrato de trabalho dos seus empregados ou reduzissem proporcionalmente salário e jornada. Esses empregados, por sua vez, receberiam o benefício emergencial pago pelo governo. Mas o que se viu, como eu disse, foi a inserção de diversos textos sem nenhuma pertinência. Nem com pandemia, nem com programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, sem nenhuma relação, como a gente vai falar agora. Foram criados três programas com a desculpa de diminuir a taxa de desemprego e desocupação, mas que apenas precarizam a relação de trabalho, barateiam a mão de obra e não acrescentam nada de bom ao direito do trabalho, aos trabalhadores e até mesmo às empresas. A gente vai ver porquê disso tudo. Também tentam reduzir o valor das horas extras de algumas profissões que possuem jornada de trabalho diferenciada, de 50% para 20%. Alteram os requisitos para concessão da justiça gratuita, dificultando ainda mais o acesso à justiça de pessoas que não têm como litigar, não têm como arcar com os custos da justiça gratuita. Aumenta a jornada de trabalho dos mineiros, dos mineiros não de Minas Gerais, mas dos mineiros que trabalham em minas de subsolo, coisas do tipo, que não possuem, como eu disse, nenhuma pertinência com o texto original da MP e apenas precarizam as relações de trabalho. Mas, para não falar que foram só desastres, teve um ponto positivo nesse texto de conversão. É, no meio de 90 e tantos artigos, a gente teve um ponto positivo, que é em relação à possibilidade de prorrogação da suspensão do contrato de trabalho no caso das gestantes até que elas entrem em licença maternidade. Então, lembrando, somente no caso de gestante pode se prorrogar a suspensão do contrato de trabalho até que ela entre em licença maternidade. E essa foi uma mudança muito benéfica, porque desde a publicação da Lei 14.151, aquela que determinou o afastamento da gestante de todas as atividades presenciais, sem prejuízo da remuneração e essa remuneração sendo paga pelo empregador, gerou um caos, tanto na vida das empresas que possuem empregadas gestantes, como no caso das próprias gestantes também. gerou muita insegurança, discussão, porque o texto de lei, ele dizia que a gestante deveria ser afastada, mas sobrecarregava unicamente o empregador, que viu na MP 1045 uma forma de diminuir os prejuízos. Então, o que as empresas passaram a fazer? Passaram a suspender o contrato de trabalho das gestantes. Mas aí tem um problema. Por quê? O contrato, de acordo com a MP 1045, a suspensão poderia durar no máximo 120 dias. E a gente sabe que uma gravidez dura muito mais do que isso. Então, solucionava o problema nos meses da suspensão do contrato. Mas após a suspensão do contrato, voltaria o problema das gestantes terem que ser afastadas, onerando exclusivamente o empregador. Esse texto de conversão, ele é benéfico, tanto para a gestante, que não vai se expor ao risco, podendo ter o seu contrato suspenso até que ela entre em licença-maternidade, e não oneram exclusivamente o empregador, porque nesse período vai ficar suspenso e a gestante recebendo o benefício emergencial. E outro ponto muito positivo também nesse texto de conversão foi a previsão expressa de que o empregador deve complementar o benefício emergencial que a gestante recebe for inferior ao salário por ela recebido. Muito se discutiu isso na prática, porque o valor do benefício emergencial corresponde ao valor do seguro-desemprego, e muitas vezes ele é inferior ao salário, como a lei diz, sem prejuízo da remuneração. Muito se discutiu a esse respeito, e o texto de conversão joga uma padical em relação a isso, ou seja, pode-se prorrogar o contrato da gestante, a suspensão do contrato da gestante até que ela entre em licença-maternidade. E se o valor do benefício emergencial for inferior à remuneração que ela recebia antes da suspensão, é do empregador a obrigação de complementar. Essa foi a parte boa, agora se prepara que só vem notícia ruim aí. Começando pelo Priore. Eu gravei um vídeo detalhadamente falando de cada um desses programas. Se você não assistiu, vou deixar na descrição do vídeo, aqui eu vou falar de uma forma muito resumida para contextualizar. Começando pelo Priore, que, se me permitiu trocar de, ele poderia ser chamado de Priore, porque ele é apenas uma reedição do contrato verde-amarelo. Lembra dele? Aquele contrato que já foi tentado inserir também numa MP lá em 2019, graças a Deus, não foi aprovado, foi rejeitado no Senado. Mas eles tentam, de novo, voltar com esse contrato verde-amarelo, agora chamando de Priore, ou Priore, como você pretende chamar. O Priore tem como público-alvo jovens com idades entre 18 e 29 anos, no caso de primeiro emprego, e pessoas com idade acima de 55 anos que estejam há mais de 12 meses sem um vínculo de emprego formal. E, em troca, o que o programa te oferece? Menos direitos, FGTS reduzido e outras formas de precarização do trabalho. É simplesmente a reedição do contrato verde-amarelo que foi rechaçado em 2019, quando ele também foi inserido numa MP e tentou passar assim, de qualquer jeito, passar a boiada. Outro programa criado pelo governo foi o Requipe. O Requipe, que também é uma modalidade de contrato bem estranha, porque ele não tem vínculo de emprego. Então, obviamente, os trabalhadores não têm nenhuma proteção da CLT. Ele não tem vínculo de emprego, ele não tem contrato de trabalho, ele tem um termo de compromisso. E o mais absurdo, é considerado trabalho eventual, no máximo de 22 horas por semana. E aí, eu fico pensando, a pessoa que elabora uma lei, uma medida provisória, ou texto normativo que for, buscando tutelar relações de trabalho que não têm o mínimo de conhecimento da legislação trabalhista, porque qualquer estudante de direito que teve um período de direito do trabalho sabe o que é um trabalho eventual. Trabalho eventual é aquele que você, a pessoa, presta serviço um dia e só vai prestar serviço novamente quando e se houver necessidade. Agora, como que um trabalho eventual, ele tem uma carga horária pré-definida, limitada? Isso nunca é um trabalho eventual, mas, de acordo com a MP, é um trabalho eventual. Além disso, como não há vínculo de emprego, eles não estão abarcados pela proteção da CLT, não se aplica a eles da CLT, eles são regidos pelo Código Civil. Esse reequipe, ele se destina a jovens também de idade entre 18 a 29 anos ou pessoas que estão há mais de 2 anos sem vínculo formal e pessoas de baixa renda, aquelas que fazem parte dos programas sociais do governo. E o que que esses pessoas que fazem parte, que a gente não pode chamar de empregado porque não tem vínculo de emprego, o que esses trabalhadores têm direito a receber? A primeira coisa que você pensa, quem trabalha recebe salário, né? Não. No programa reequipe, eles não recebem salário, eles recebem um bônus. Eles mudaram até o nome para tirar qualquer natureza salarial e tudo que é de venda. Então, não há pagamento de salário e sim um bônus. Mas férias? Férias recebem, né? Se eles trabalharem por mais de um ano? Não. Eles têm direito a um recesso. E nesse recesso não é pago, não é como as férias que são remuneradas com mais um terço. Não. Se for muito bondoso, o empregador vai receber um dos bônus só. Então, vai ser remunerado pela metade da sua remuneração mensal, que já não era grandes coisas, né? Através do bônus, com toda a limitação da jornada. E por falar em limitação de jornada, se eles fizerem horas extras num dia, eles vão receber, né? Também não. Se eles trabalharem a mais num dia, não há previsão do recebimento de horas extras. Logo, eles vão compensar trabalhando menos em outro dia. Mas horas extras, eles não recebem. E se eles sofrem um acidente de trabalho, se eles ficarem doentes, eles recebem auxílio-doença, esse tempo é contado para a aposentadoria? Claro que não. Não há recolhimento de INSS. Se não há recolhimento de INSS, o tempo não é contado. Se ele ficar doente, ele não tem direito a nenhum auxílio-doença. se ele sofreu um acidente de trabalho e não tem direito ao auxílio-acidentário. Nada. 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 Pelo menos aviso prévio, rescisão? Não, gente. Não tem. Eles não são empregados. Não se aplica a CLT. O terceiro programa criado pelo governo não tem um apelidinho, como tem o Priore, o Requipe. Ele se chama Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário. Que de voluntário não tem nada porque ele é remunerado. bem mal remunerado, mas é remunerado. Aliás, a gente pode rir um pouquinho, né? Ele cria um trabalho eventual que não é eventual porque tem carga horária pré-estabelecida. E ele cria um programa voluntário que não é voluntário porque tem remuneração. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Enfim, o que é esse Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário? É um programa, é uma espécie de parceria firmada com o município em que o trabalhador tem uma carga horária máxima de 48 horas mensais e ele vai prestando serviço sem vínculo de emprego e o que é mais grave sem concurso público. O que viola frontalmente o princípio da impessoalidade. A gente sabe que para prestar serviço para a administração pública você precisa de um concurso público, ser admitido por um concurso público, a não ser que seja nesses cargos de livre nomeação e exoneração, o que não é o caso obviamente desse programa que se destina também a jovens com a idade entre 18 e 29 anos e pessoas com mais de 50 anos de idade. Outro programa que também não tem o menor cabimento que foi inserido aí no texto de conversão da MP1045 sem nenhuma relação com o texto original. Além desses três programas também o texto de conversão da MP1045 se pretende a fazer alterações permanentes na CLT e em outras legislações também como acontece no caso da proposta de se reduzir o valor das horas extras de 50% para 20% no caso das profissões com jornadas diferenciadas. É isso mesmo, aquelas profissões que possuem uma jornada de trabalho inferior a 8 horas diárias elas podem ter o valor das horas extras reduzido de 50% para 20% por mais que isso te soe inconstitucional é o que se pretende mediante um acordo celebrado entre empregado e empregador. Agora me diz uma coisa você acredita realmente que existe acordo entre empregado e empregador ou o acordo é o seguinte ou você aceita ou eu coloco o outro no seu lugar? você pode aceitar ou não? Na verdade a gente sabe que é isso o que acontece. Além disso essa MP prevê a possibilidade da redução proporcional de salário jornal e suspensão dos contratos por um simples regulamento do poder executivo. É, é isso mesmo e olha que grave essa esse artigo porque o poder executivo vai poder por meio de um regulamento o que foi feito nessa medida provisória que prevê a suspensão dos contratos e a redução proporcional do salário jornal por meio de uma medida provisória que tem que ser aprovada no congresso tem toda essa tramitação por mais celere que seja mas é uma tramitação o texto de conversão prevê que se for convertido em lei vai ser uma lei que vai prever que o poder executivo possa reduzir salários por meio de um simples regulamento além disso a MP 1045 prevê também o aumento das hipóteses de dupla visita para os auditores do trabalho aplicarem a multa funciona mais ou menos da seguinte forma para que uma empresa está descumprindo determinada lei o auditor fiscal do trabalho após uma denúncia vai lá fiscaliza e aplica uma multa pelo descumprimento da lei quando você tem uma hipótese de dupla visita quando o auditor fiscal do trabalho vai na empresa ele primeiro chama atenção dá uma advertência na empresa e depois se a empresa não se readequar o auditor fiscal volta lá e só depois ele pode aplicar a multa essa medida provisória ela aumenta essas hipóteses de dupla visita ou seja vão ser menos multas e tendo menos multas haverá consequentemente um maior descumprimento da legislação trabalhista outra alteração também sem nenhuma pertinência com o texto original da medida provisória e nem com pandemia que é a possibilidade de aumentar a jornada de trabalho dos trabalhadores das minas de subsolo para até 12 horas e também podendo alterar os intervalos desses empregados eu te pergunto o que isso tem a ver com o texto original da MP 145 o que isso tem a ver com pandemia deixa os mineiros quietinhos lá trabalhando na mina de subsolo não tem como dando ninguém porque aumentar a jornada de trabalho deles o que isso tem a ver com a pandemia e outra alteração também sem pertinência nenhuma nenhuma com a MP com pandemia é em relação a homologação de acordos extrajudiciais o juiz ele tem a faculdade de homologar ou não um acordo extrajudicial celebrado entre as partes que celebram ali entre elas e depois só pede para o juiz homologar o juiz não pode agora de acordo com esse texto analisar o mérito do acordo e sim questões formais ou seja se por exemplo nesse acordo o empregado der uma quitação geral do contrato de trabalho dizendo que a empresa não deve nada mais para ele sem nenhuma comprovação nem nada o juiz está obrigado a aceitar isso também não te cheira em constitucionalidade porque a gente está falando de matéria de processo matéria processual pode ser tratada por medida provisória não já que a gente está falando em parte processual em constitucionalidade na minha opinião uma das eu não sei também dizer o que é mais grave porque tudo é grave e tudo é absurdo mas outro ponto gravíssimo também desse texto conversão da medida provisória 1045 é a alteração dos requisitos para concessão de justiça gratuita e olha eles não se restringiram a fazer isso só na justiça do trabalho não eles alteram a CLT o CPC a lei da justiça federal e a lei dos juizados especiais federais ou seja a regra vai ser a mesma na justiça do trabalho na justiça comum na justiça federal e nos juizados especiais federais quais são as regras a partir se for aprovada e convertida em lei essa MP 1045 para concessão da justiça gratuita será necessário que a pessoa o requerente do benefício da justiça gratuita seja considerado pessoa de baixa renda e quem é considerado pessoa de baixa renda a partir de agora pessoas com renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até 3 salários mínimos mas não basta isso tem que também estar inscrito naqueles programas sociais do governo que ele se comprova com o cadastro único do empregado do empregado da pessoa do beneficiário desses programas sociais do governo lembrando que não basta aquela declaração de por suficiência que todo advogado pede toda pessoa que vai entrar com uma ação na justiça assina não basta ele simplesmente declarar sua insuficiência impossibilidade de litigar na justiça sem prejuízo do seu sustento de sua família ele vai precisar comprovar e ele comprova como? mostrando que ele faz parte desses programas sociais do governo por meio desse cadastro único só isso na justiça do trabalho também tem até a possibilidade do empregado que quando era empregado tinha o salário se ele não recebia mais do que 40% dos tetos do regime geral da previdência social ele está abarcado pela justiça gratuita não importa se ele recebia mais e hoje está desempregado não tem condição não tem como ele comprovar então precisa comprovar ou ele é de baixa renda ou ele recebia na justiça do trabalho quando ele era empregado ainda salário inferior a 40% do teto dos benefícios do regime geral da previdência social esses são os pontos principais da chamada mini reforma trabalhista do texto de conversão da MP1045 só que mais do que te mostrar quais são esses pontos eu quero que você perceba quais são os verdadeiros impactos caso o senado aprove esse texto de conversão e o primeiro deles é o mais óbvio vai reduzir ainda mais a renda da população e a consequência imediata e direta da redução da renda é a diminuição do consumo e diminuir do consumo você aprofunda ainda mais a crise isso não é difícil de entender se a população está com uma renda menor está empobrecida ela vai consumir menos consumindo menos as empresas têm prejuízos ao invés de lucros e quando a empresa tem prejuízos ela não quer saber se a mão de obra está barata ou está cara se o empregado que ela vai contratar tem mais direitos ou menos direitos ela simplesmente não vai contratar ela vai demitir se a empresa está tendo prejuízo não importa se o preço do salário mínimo do empregado é 10 reais ou mil reais ela não vai contratar porque ela está demitindo então não é a solução se precarizar as relações de trabalho empobrecer a população você precisa gerar renda para gerar consumo é só assim que você sai de uma crise e não precarizando e reduzindo direitos empobrecendo a população isso não dá certo e não se iluda com a falsa promessa desses programas que foram inseridos aí na MPDS 45 de diminuir a taxa de desemprego e desocupação não porque eles vão fazer é gerar um grupo de trabalhadores com renda inferior a um salário mínimo e você sabe que com um salário mínimo já não dá para viver quanto mais inferior a um salário mínimo o que vai acontecer? o que eu falei o empobrecimento da população a queda na renda a queda no consumo e o agravamento da crise não tem como sair disso ou você quer ter trabalhadores aí com bem menos direitos com FGTS reduzidos sem férias sem décimo terceiro sem a possibilidade de se organizar e criar normas coletivas de ter a sua jornada de trabalho reduzida aumenta a sua carga horária realmente nesse país que você quer viver todas essas matérias que foram inseridas no texto de conversão da MP145 que não guardam uma pertinência com o texto original com a urgência e com a criação do programa de manutenção do emprego e da renda eles são formalmente inconstitucionais tem outros que além de formalmente são materialmente inconstitucional não há dúvida de que isso seja inconstitucional como eu disse está no Senado para ser votado tem até o dia 7 de setembro para o Senado votar ele pode aprovar o texto da MP145 sem esses jabutis ele pode fazer uma seleção rejeitar esses programas esses jabutis todos que foram inseridos aí e aprovar apenas o texto que guarda pertinência com a redação original da MP145 como acontece no caso das gestantes e é o que a gente espera até hoje eu vejo muito pouco se falar nisso na mídia muito pouco se noticia que acabou o período de suspensão dos contratos que o texto de conversão que agora é o PL17 2021 está no Senado para aprovação mas não se fala dessa mini reforma trabalhista dos impactos que isso pode ter por isso que eu preciso que você me ajude a divulgar isso a gente tem a internet é o que a gente pode fazer tem gente que não está nem sonhando com o que está para acontecer e a gente precisa que essas pessoas fiquem sabendo e como já dizia ele Renato Russo ninguém respeita a constituição mas todos acreditam no futuro da nação que país é esse que país é esse que país é esse desculpa pela desafinação mas essa é minha forma de desabafo se você é novo no canal se inscreva e compartilha esse vídeo as pessoas precisam saber do que está para acontecer caso essa mini reforma trabalhista seja aprovada pelo senado e eu te espero no próximo vídeo e prometo sem cantoria até lá tchau tchau